Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo fez uma proposta oficial pelo meia-atacante Daniel Júnior, de 19 anos, do Cruzeiro. O valor é de 1 milhão de euros, por 80% dos direitos econômicos. A informação é do jornalista Jorge Nicola, no Supersportes. Os direitos econômicos de Daniel Júnior estão divididos em 60% do Cruzeiro e 40% do Palmeiras. De acordo com o contrato, a Raposa pode comprar mais 20% por 1 milhão de reais. Diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzucco conhece Daniel Júnior desde os tempos de Cruzeiro. O jogador tem salário de 8 mil reais, que aumentará para 15 mil reais por atingimento de meta contratual. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.